Música 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 Zajte u nás. Ďakujeme vám, aby chce nás neobežať, chce nás doma. Výšujem vám, že by ste mali kuriar badé, lušil badé, švine strákate a barány rohate. Na palíci Slaninu O que você tem que perguntarmos e perguntarmos para você. E vamos para você. Vamos para você. A todos os minutos. Mãe, amém, 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 amém. Mãe, amém, amém, amém. Mãe, amém. Mãe, amém, amém. Mãe, 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 amém.